Depois de muito debate, o plenário rejeitou a recondução de Bernardo Figueiredo para o cargo de diretor da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Na pauta do plenário, três indicações de autoridades. Uma delas fez o clima esquentar entre os senadores. O nome de Bernardo Figueiredo, indicado para ser reconduzido ao cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, provocou muitas críticas do senador Roberto Requião. Ele citou o relatório do Tribunal de Contas da União, que, segundo o senador, mostrariam irregularidades na gestão de Figueiredo na ANTT. O TCU diz que também é precário o controle praticado pela agência sobre aquisições de material e a contratação de serviços pelas concessionárias. A ANTT nem ao menos examina as notas fiscais e não procura certificar-se particularmente quanto ao material rodante. Vários senadores da oposição também criticaram. Sob este cidadão, pairam suspeitas gravíssimas, pendentes de análise e julgamento. Eu faço parte da Comissão de Infraestrutura e houve uma sabatina de cinco horas com o senhor Bernardo Figueiredo, que respondeu a todas as perguntas, a todos os questionamentos. Ao final, a votação, o senhor Bernardo Figueiredo teve 16 votos favoráveis e só uma abstenção. Requião tentou adiar a votação apresentando um requerimento que foi derrubado pelo plenário. Mas a maioria governista não se comportou da mesma forma na hora de votar o nome de Bernardo Figueiredo. Por 36 votos a 31 e uma abstenção, a indicação foi rejeitada. Eu acho que foi menos o debate da ANTT e mais problemas na base aliada. O governo foi derrotado pela sua base, foi derrotado por uma maioria do PMDB. O plenário aprovou outras duas indicações, também em votação secreta. Alfredo José de Camargo irá exercer cargo de embaixador na Costa do Marfim e Roberto Tadeu Fernandes vai integrar a direção da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Os senadores aprovaram ainda dois projetos de lei. Um deles cria cargos na Justiça Militar e o outro cria 400 cargos de diplomata e 893 de oficial de chancelaria. Esses postos serão providos pelo Ministério das Relações Exteriores de forma gradual e depende da disponibilidade orçamentária.